Fala galera! Boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu estou bem também, graças a Deus. Galera, hoje eu fiz a troca do escapamento, ou melhor, da parte traseira, do silencioso traseiro do escapamento do Vectra, o Vectra Sedan 2008. Eu fiz a troca de escapamento em casa mesmo. Vou mostrar para vocês como é simples de fazer esse serviço, pouquíssimas ferramentas, e dá para fazer em casa mesmo. Vou mostrar para vocês como eu fiz. No final eu falo para vocês quanto eu gastei, quanto me custou esse serviço. Então galera, está aqui o Vectra, Vectra 2.0, Sedanzão top, Vectra top esse aqui, Vectra 2008, Flex Power 2.0. Filmadão. É isso aí, o Vectão está aqui. Está com as rodas 17, ó. Roda 17 no bichão aqui. Vamos trocar o escapamento dele aqui agora para acabar o barulho. E amontonando ela está aí, só descansando. Então galera, está aqui, eu comprei o escapamento dele, chegou agora pela internet. Ou melhor, comprei pela internet, chegou agora, vou abrir aqui ainda. aqui está o Vectrão. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Essa parte aqui do escapamento, aqui a ponteira dele, essa parte aqui do silencioso. E ele, deixa eu ver se eu pego aqui para mostrar aqui para vocês. Está vendo o que aconteceu com ele, ó. Fez esse buraco aí, ó. Na parte do silencioso. E aí, ele está com bastante barulho. Está vendo aí, ó. Cerrojou bem essa parte aí. E é aqui galera, que tem que soltar, soltar esse parafuso aí, que ele é, ele tem uma mola, né, para fazer essa pressão aí. E eu vou estar desmontando ele aqui agora, e vou colocar o escapamento novo. Ok galera, uma chave 15, tá? Eu peguei a minha, a minha catraquinha ali, para soltar aqui. Mas não coube aqui, ó. Nesse, nesse espaço aqui, aqui deu. Mas aqui não deu não. E o que eu estou puxando aqui agora? Vou mostrar para vocês, ó. O que eu estou soltando com essa chave de boca aí, né. Chave de estri. Tá vendo? Não tem como, não tem como pegar aqui. Já desse lado aqui deu certo. Aí é mais rápido, né. A catraca é mais rápido. E é praticamente é isso aqui galera. São só esses dois parafusos. E depois aliás, eu acho que eu vou mostrar para vocês. Eu estou aqui embaixo do carro galera, eu nem levantei o carro, tá? Não coloquei macaco, não coloquei nada aqui embaixo. Coloquei certinho aqui, estou conseguindo fazer sem precisar levantar ele. Então galera, aqui eu já tirei, ó. Terminei de tirar aqui, né. O parafuso com essa mola aqui, ó. Tá vendo? O outro é a mesma coisa. Deixa eu terminar de tirar ele aqui. O outro é a mesma coisa. Mesma coisa, tá vendo? Praticamente só esses dois parafusos, tá galera? Pode ver que ele já... Ó. Tá vendo? Pode ver que ele já se soltou aqui, ó. Agora ele tem essa borracha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar vocês melhor aqui para pegar aqui a borracha. Aqui, ó. Tá vendo? Ele é só encaixado dentro da borracha. Olha lá, ó. Só estou puxando aqui com a mão, ó. Olha lá. Tá vendo? Ele já saiu. Agora aqui na frente a mesma coisa. Essa parte aqui já saiu fora, né. E aqui, galera, ó. Aqui vai ter essa borracha. E aqui do outro lado a mesma coisa, tá vendo? Soltou esses dois aqui, ele já vai sair. E aí, ó. 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 Então tá aí, galera, ó. Escapamento velho, né? O que estava no carro. Ó. Olha o tamanho do buraco que ele estava ali dentro, você vendo? É praticamente já é todo... Aí, ó. O tamanho do buraco. Agora eu vou pegar aqui e vou abrir aqui o novo, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, ver como está essa embalagem aqui. Deixa eu ver se eu consigo rascar essa embalagem fácil aqui. E aí, ó. 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 Deixa eu terminar de abrir aqui. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Ele é exatamente igual. O outro. Deixa eu colocar um do lado do outro. Pra gente fazer a comparação, tá vendo? Essa latinha aqui, galera. Esse aqui, ó. Esse aqui deu um pouquinho de trabalho pra eu tirar da borracha lá. Aqui desse lado eu já peguei o alicate e entortei essa latinha aqui. Aí saiu bem fácil lá, tá? O outro veio diferente, tá vendo? Ele veio diferente ali. Alguns detalhezinhos, né? Alguns detalhezinhos só é diferente. Mas tá aí, ó. As medidas, né? Aparentemente a mesma coisa, né? Formato. Esse aqui que é o detalhe, galera, ó. Ele veio assim, tá vendo, ó. Essa abraçadeira aqui, ó. Ó. Ele veio com essa abraçadeira aqui, né? Segundo o anúncio lá, por conta do frete, né? Que senão ia passar do tamanho. Então ele veio com esse encaixe com essa abraçadeira aqui, ó. Por conta do transporte. Mas é só grudar a boca ali, né? Fez aqui o formato. A ponteira não muito igual, né? Não muito igual a ponteira, mas tudo bem. Não tem problema não. Ele está ali fazendo a boca só. Isso aqui eu não sei se compensa depois eu tirar. Depois eu vejo isso aqui. Se compensa eu dar um talento nela pra colocar lá, mas... Enfim, eu nem sabia. Nem sabia disso aqui. Depois eu vejo ali. Então é isso aí, galera. Vou colocar e já mostro pra vocês. E aí Tchau, tchau. 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 Gosta de mexer no seu carro aí e tiver afim de fazer, aí fica a seu critério, tá bom? Se você gostou, deixa aí o seu joinha, deixa aí o seu comentário. Se você já é inscrito no nosso canal, muito obrigado. Pra você que não é inscrito ainda, se inscreve aí pra ajudar o nosso trabalho. Galera, vou ficar por aqui então, um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu.